Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou ensinar a vocês como vocês vão lançar ordens de compra e ordens de venda em criptomoedas, em bitcoins, ordens agendados. Eu vou te contar uma historinha. Hoje o bitcoin está lá seus 57, 58 mil dólares. Mas você fala, ah, eu quero comprar bitcoin quando ele bater 50 mil dólares. Quando ele bater 50 mil dólares, eu vou lá e vou comprar mil dólares, dois mil dólares de bitcoin e eu quero deixar uma ordem agendada. Pode ser que esse preço aconteça lá uma vez, três horas da manhã. Eu não vou estar acompanhando o mercado, eu vou estar dormindo, mas eu quero que minha ordem seja executada. Mesma coisa para venda. Ah, eu quero que quando o bitcoin bater lá seus 72, 74 mil dólares, que é o topo histórico, eu quero vender todos os bitcoins e quero liquidar minha posição. Como é que eu faço para deixar uma ordem dessa programada, para deixar uma ordem dessa agendada? Então, vocês podem estar fazendo uma espécie de swing trade em cripto também, compra no valor, depois revende outro valor, compra de volta na baixa e você vai aproveitando esses ciclos do mercado para fazer dinheiro. Eu vou mostrar isso como vocês podem fazer aqui por dentro do aplicativo da Coinbase. Tem alguns atalhozinhos ali, eu vou mostrar para vocês agora. Beleza? Valeu! Então tá, Piazana. Primeira coisa, vamos aqui para o nosso aplicativo da Coinbase. Essa aqui é a carinha dele, ó. Tá falando que o bitcoin está 319 mil reais agora, que o Ethereum está 12 mil, o SDC, Matic ali, né? Polygon Matic. Se a gente for em meus ativos aqui, ó, vai ter que eu tenho 4.584 reais em bitcoin. Equivale a 0, 14, 3, 3, 5, BTC. Se eu clicar aqui em cima, ó, eu posso vender agora no preço de mercado ou eu posso comprar o bitcoin. Mas o que que acontece? Se eu quiser agendar uma ordem, eu não consigo aqui. Eu só consigo comprar e vender a mercado. E não é isso que a gente quer. Então o que que a gente vai fazer? Vamos clicar nesse quadradinho aqui em cima, ó. E a gente vai ativar essa opção aqui, ó. Coinbase Advanced para Traders Profissionais. Então vamos lá. Ele vai mudar totalmente a interface aqui da Coinbase. Parece outro aplicativo, ó. Ele já fala em dólares aqui. Quem negocia criptomoedas sabe que a gente vê o preço em dólar. A gente não vê o preço em real. E vai ter aqui, ó, o meu portfólio. Olha aqui, ó. Quanto eu tenho de bitcoin. E aqui no cantinho, ó, ordens. A gente pode lançar ordens. Olha só. Eu tenho uma ordem em aberto aqui que eu lancei lá no dia 15 de agosto, faz quase um mês, que eu quero vender meus bitcoins Eu vou fazer uma nova ordem aqui só para vocês verem como é que funciona. Então vamos vir aqui. Portfólio. Vamos vir aqui em bitcoin. Aqui a gente vai ter um negociar bitcoin Então a gente quer comprar bitcoin A gente quer comprar a mercado? Não. A gente quer comprar bitcoin Eu vou colocar aqui que eu quero comprar bitcoin a 50 mil dólares E quando o bitcoin é Quando o bitcoin bater 50 mil dólares Eu quero comprar 100 dólares Ele não vai deixar aqui porque eu não tenho saldo Eu teria que ter esse saldo em um SDC no caso Eu vou cancelar essa ordem aqui E vou fazer uma ordem de venda para vocês verem Então eu vou cancelar essa ordem aqui Muito fácil, ó A ordem já virou cancelada na hora Eu vou vir aqui em portfólio É... Aqui Portfólio Vou clicar aqui no meu saldo em bitcoin Deixa eu ver aqui Ah não, negociar bitcoin Então, comprar ou vender Eu vou colocar que eu quero vender bitcoin Eu quero vender bitcoin quando? Eu quero vender bitcoin Quando ele assumir É... Vamos colocar aqui O mesmo valor que estava 62 mil dólares Quando o bitcoin tiver 62 mil dólares Eu vou vender tudo, ó Eu vou clicar no máximo aqui Prévia da ordem de venda Aqui, válido até quando? Eu posso colocar uma data aqui Ou posso colocar até... É... Até eu cancelar Então, esse vai ter o subtotal Essa vai ser a taxa estimada E quanto eu vou receber Vou fazer o pedido de venda Pronto, ó Ordem enviada Então agora Se eu for aqui nas minhas ordens, ó Tem outra ordem aberta aqui, ó Bitcoin a 62 mil dólares Outra coisa bem interessante aqui Se a gente for aqui no... Ah... No negociar bitcoin, né Ó aqui, ó A gente vê essa força aqui, ó Ó, muita gente comprando Muita gente vendendo, ó Ó, estão vendendo 4 bitcoin aqui, ó Isso é bastante bitcoin nesse preço, ó Um pouquinho ali, um pouco acima, ó Aqui a gente consegue ter uma ideia também É... De preço de suporte de bitcoin, né Se bem que tá muito pertinho aqui, né Ó, os 4 bitcoins aqui Alguém já tá vendendo um bitcoin meio em cima Num valor 1 centavo a menos, entendeu E você consegue acompanhar o mercado aqui em tempo real É... Quem gosta de gráfico tem gráfico aqui Não é muito a minha praia Mas é isso aí É assim que vocês vão agendar uma ordem de compra Ou venda de bitcoin Ou outros ativos aqui, né No meu caso eu tenho bitcoin Mas eu podia fazer Negociar ethereum aqui, ó Ó, posso negociar Shiba aqui também Então eu posso negociar Várias criptomoedas aqui Beleza? Então, no Coinbase Adventsed vocês vão conseguir fazer Esse tipo de operação Tá bom, piazada? Então é isso aí, piazada Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se estão gostando desse meu canal Sobre investimentos, sobre educação financeira Sobre cripto, sobre investimentos em geral Deixa o teu like Se inscreve no canal Manda o seu vídeo pra aquele amiguinho Que tem que aprender mais sobre criptomoedas Mais como funciona esse mundo Beleza? Muito obrigado Tchau, tchau Tchau